Os meus respeitos, saldações jurídicas. Gostaria de falar sobre a proposta de amnistia para assinalar a Jornada Mundial de Juventude que contará com a presença do Papa Francisco em Lisboa. Ora, efetivamente, o Governo propõe à Assembleia da República que fiquem amnistiados crimes praticados até 19 de junho de 2023, desde que a pena seja até 8 anos de prisão e, nesse caso, haverá um perdão de um ano. Haverá uma redução de um ano de prisão. Quero chamar a atenção sobre três circunstâncias. Há um limite de idade, é verdade, porque a Jornada Mundial da Juventude respeita a pessoas entre 16 e 30 anos e esta lei tem também essas balizas de idade. Agora, o que importa não é a idade atual de quem está a cumprir uma pena de prisão, é a idade à data da prática dos factos. Aquilo que conta é a idade que o recluso tinha quando cometeu o crime. Se tinha até 30 anos de idade, beneficia deste perdão de um ano de prisão. Além disso, queria também destacar que algumas pessoas, ainda que sejam jovens, até aos 30 anos de idade, não poderão beneficiar deste perdão, designadamente aqueles que foram condenados por violência doméstica, aqueles que praticaram crimes de natureza sexual, assim como os condenados por corrupção. O mesmo acontece por quem cumpre pena em virtude de tráfico de estupefacientes. Esta lei será também aplicável, caso seja aprovada, obviamente, a pessoas que se encontram em prisão preventiva que aguardam julgamento. E, efetivamente, uma vez entrando em vigor a lei da amnistia, o arguído que aguarda em prisão preventiva a realização do seu julgamento, pode solicitar que se proceda ao reexame dos pressupostos da prisão preventiva, e, eventualmente, que a mesma seja revogada, se for previsível que a lei lhe seja aplicável em sede de julgamento e que isso viesse a determinar, eventualmente, uma libertação mais cedo do que previsto. Eu peço imensa desculpa, bem anjam, muito obrigado.